Olá, incrível amigo criativo! Que bom que você está aqui hoje, porque nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esse mini álbum. Eu vou ensinar a fazer desde o começo, desde a estrutura até o último enfeite. Com essa coleção de papéis, que aliás é nova. E sabe o que é legal? Pra fazer a estrutura desse mini álbum, você vai usar só três folhas tamanho A4. Super econômico, né? E pra fazer a caixinha, eu usei dois papéis tamanho A4. Nós vamos começar fazendo o miolo do mini álbum. E eu vou usar um papel Color Plus tamanho A4, de 180 gramas. Essa cor que eu estou usando é chamada Havana, que é um marronzinho claro. Mas depois eu entro nos detalhes das cores que você pode usar pra fazer esse álbum. E a primeira coisa que você vai fazer é cortar esse papel com a largura de 20 centímetros. Na largura ainda, que é esse lado mais curto do papel, vinque no meio, ou seja, a 10 centímetros da borda. E no lado mais longo do papel, você vai vincar em 10 e em 20 centímetros. Repare que na folha de papel sobra dois quadrados, que é um tanto menor. Ou seja, nós medimos 10 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, e vai sobrar um quadradinho um pouco mais estreito do que 10 centímetros. Isso vai ser útil pra nós. Marque ele, vire a folha do lado mais curto do papel, e agora nós vamos cortar nesse vinco central, até esse último vinco aqui na transversal. A folha, nesse passo, vai ficar com esse aspecto. O que você vai ter que fazer agora é, começando dessa parte menor, dessa parte fendida, Nós vamos dobrar isso daqui pra cima, tanto esse quanto este. Fica um espacinho ali, porque esse quadradinho aqui é menor do que 10 centímetros, fica ali sobrando 3 milímetros. Mas isso é super útil pra nós, porque nós vamos dobrar esse quadradinho pra cá. E isso faz com que essa bordinha aqui não se amasse futuramente. Por isso que eu disse que essa falta desses 3 milímetros iria ser útil pra nós. E dobre ali pro canto esse último quadradinho. E faz a mesma coisa com o quadradinho de baixo. Eu vou acertar aqui todas as pontinhas e passar a dobradeira pra ficar bem quadradinho. Pronto. Feito isso, nós vamos dobrar isso daqui, um pra cada lado, e está pronto o nosso módulo. Nós vamos ter que fazer duas peças dessa. Agora é hora de fazer a capa. Pra isso eu peguei outro papel Color Plus A4, e vou cortar nas medidas 24 por 12 centímetros e meio. E então, do lado mais longo do papel, eu vou vincar em 11 centímetros e meio e 12 centímetros e meio. E depois, em cada lado do papel, eu vou vincar a 1 centímetro da borda. Certo? Aproveitando o retalhinho que sobrou, eu vou cortar ele a 10 centímetros e desse lado mais curto do papel, eu vou cortar a 3,75. Não se assustem com a medida. Em vez de você cortar no 3,5 ou no 4, você vai cortar no meio do 3,5 e do 4. Pode ser a olho, se você estiver na base de corte, pode ser totalmente a olho. Você corta ali entre essas duas medidas. É só posicionar ali no meio do 4 e do 3,5 e corte o papel. E nesse papelzinho ainda, nós vamos fazer dois vincos. Você vai posicionar o papelzinho a 1,5 centímetro da borda e vai vincar. Vira o outro lado, a 1,5 centímetro da borda também, você vai vincar novamente. Fazendo aqui os dois vincos, nós acabamos com uma lombadinha aqui de 7,5 milímetros. Agora, vamos trabalhar esses dois papeizinhos. Nesse primeiro que eu disse que é a capa, nós vamos pegar aqui no canto, onde os vincos se encontram. Deixa eu vincar aqui para a gente enxergar melhor. Aqui onde os vincos se encontram, nós vamos cortar na diagonal, bem rente ao retângulo. Então, assim que, na verdade, o quadrado terminar aqui, você vai cortar aqui na diagonal. Nós vamos fazer isso nos quatro cantos do papel. Agora, eu vou vincar bem com a dobradeira em todos os vincos do papel. Feito isso, eu vou colar todas essas abinhas para dentro. Colar bem coladinho, principalmente ali na lombada. E isso vai resultar em uma capinha bem mais resistente do que só cortando papel. Lembram-se de que eu ensinei a fazer essas cantoneirinhas aqui para dar uma reforçada nas capinhas do mini álbum que a gente faz sem encapar um papelão? Nesse mini álbum aqui, a gente consegue um resultado super bom. A capinha vai ficar super durinha sem precisar encapar um papelão. É uma outra maneira de você reforçar a capinha. É bem melhor do que simplesmente você recortar e fazer a capa do mini álbum só com cardstock. Essas manchinhas aqui de cola, eu acabei vazando um pouquinho de cola ali, mas não tem problema que depois eu vou cobrir aqui com uma cartinha. Isso aqui vai ficar coberto. Os cantinhos, olha, ficam super bem fechadinhos. Eles se encontram aqui e depois colado a cartinha, eu vou mostrar para vocês, vai ficar bem legal. Certo? Então, essa aqui é a nossa capinha. E agora, o que nós vamos fazer aqui com esse recortezinho? Eu vou vincar ali nessas duas partes. Nessa hora não precisa dobradeira, tá? E vamos cortar essa abinha até esse vinco aqui da lombada. Nós vamos cortar assim para dentro dos dois lados. Aqui e aqui também. Então, no final a gente tem um módulo assim. E nós vamos colar isso daqui aqui no meio dessa capinha, tá? Então, é preciso colar com cola nessa parte. Não resolve a fita dupla face, nem a fita extra forte. Tem que ser com cola mesmo, porque é muito mais seguro. Então, eu coloco bastantinha cola, porque como é uma coisa estrutural, então eu quero que fique bem coladinho, né? Vou passar o dedo aqui um pouquinho para ela não transbordar. E colar ali no meio da lombada, bem centralizado. Então, você tem que centralizar essa peça tanto assim quanto assim, ok? Para ela ficar bem no meio, certo? Isso daqui vai segurar as nossas páginas do mini álbum. Vamos colá-las, então? Nessa hora, então, você tem dois módulos que nós fizemos, que eu disse que seriam as páginas, o miolo do mini álbum. E eu vou usá-los da seguinte maneira. Se vocês perceberem, eles vão ficar com uma página assim. E essa daqui do meio, ela tem uma abertura, estão vendo? Essa abertura vocês podem colocar tanto para baixo quanto para cima. E eu explico para que vai servir para nós. Nessa primeira aqui, eu vou deixar a abertura para baixo. Eu quero que fique assim, aqui em cima. Porque essa parte é a mais bonita, né? Que fica o vinco. E aqui eu vou fazer aquele bolsinho lateral. E esse outro módulo aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar essa abertura aqui para cima. Porque eu vou fazer esse bolsinho com a abertura aqui para cima. Mas você que decide, na hora que você for fazer o seu. Se você quer a abertura para cima ou a abertura para baixo. Pode deixar os dois com a abertura para baixo. Ou os dois com a abertura para cima. Você que escolhe. Eu vou fazer um de cada. Então, agora é a hora de colar. É nessa abertura mesmo, aqui. Que nós vamos colar essa abinha que é para colagem. Que está no miolo. Então, eu vou colar a parte de cá primeiro. Eu encosto ali bem certinho. E viro aqui para cá. Certo? Confere se o albinho está retinho aqui com o álbum, né? Para ele ficar bem centralizado aqui. Cuida disso. Confere se ele está levantando aqui certinho. Certo? Agora, abre aqui e cola essa aba de cá. Nessa hora, como eu falei. Eu vou fazer a abertura para cá, né? Então, eu vou colar essa parte inferior aqui. Porque o bolsinho vai se abrir aqui. Se você quiser fazer aquela fendinha que nós fizemos naquele vídeo do mini álbum. Deixa eu mostrar aqui. Essa daqui. Agora é a hora. Você tem que fazer esse recorte aqui desse lado, tá bom? Então, se quiser fazer isso, veja lá o vídeo desse mini álbum que é onde eu explico isso. Então, aqui eu não vou fazer isso. Eu só vou fechar aqui para formar o bolsinho ali. Lembre-se que eu não gosto de um bolsinho muito justo. Eu deixo ele meio fofinho para ficar fácil de colocar as coisas. Ok? Agora, o próximo módulo. A abertura está para cima, né? Você escolhe lá em que lado que você quer deixar. Para cima ou para baixo. E faz a mesma coisa. Passa a cola na aba. Cola no módulo. Verifica lá se ficou bem coladinho, bem centralizado. Cola a outra parte. E lembra de fazer o bolsinho. Um bolsinho fofinho. Estufadinho. Pronto. A estrutura do mini álbum está pronta para você decorá-la. E para decorá-la, eu vou usar essa nova coração de papéis. Acabei de fazer esses papéis para vocês. E tenho mais novidades e brindes. Antes de comentar, deixa eu mostrar aqui a coleção de papéis. Essa daqui é a folha de cards, que eu sempre insiro agora nas coleções. Porque eu gosto muito desses cardzinhos. Eles são muito versáteis. É bom para decorar. Você consegue fazer um álbum, uma página, um mini álbum rapidinho. E esses daqui são os papéis estampados. Espero que gostem dos papéis. Espero que gostem da paleta. Eu demorei para chegar nessa paleta. Eu gostei muito dessa paleta. Olha só que bonitinho que fica. Bem romântica. Essas estampas, essas folhas. Ficam bem lindinhas. E elas todas combinam entre si, né? Você pode misturá-las. Aqui vão algumas sugestões de como você pode combinar uma folha com a outra. Eu vou deixar essas imagens lá na lojinha. Também no kit. Para você começar e fazer as suas combinações. E o brinde de que eu falava é que eu deixei vários arquivos de recortes lá para vocês. Legal, né? Eu vou deixar o arquivo em imagem, mas também em estúdio. Para você imprimir e mandar a silhuete cortar tudo para você. Olha só que legal. Então, combinam tudo com a coleção. Então, esses tamanhos como estão aqui, eles vão encaixar aqui bem certinho. Eu vou usar esses coraçõezinhos para colocar aqui em cima. Você pode cortar essa tagzinha e colocar aqui em cima com fita banana. Isso daqui você pode colar aqui em cima com fita banana para fazer tipo aquela arte francesa em 3D. Esses coraçõezinhos aqui também se encaixam aqui com fita banana. Então, esse trabalhinho é legal. E eu gostei de fazer, eu gostei de colocar lá para vocês. Porque eles vão servir para a gente enfeitar os mini álbuns ou as páginas, os álbuns que a gente for fazer, né? Porque não é sempre assim. A gente fica atrás de enfeite, de embellishmas que combinam com os papéis. E é difícil de achar esses embellishmas que combinam bem certinho com o tom do papel. Eu sei porque eu passo por isso. Na verdade é uma atividade bem gostosa, mas às vezes você não tem muito tempo, né? E essas coisinhas deixam assim bem na mão. E já está prontinho para você imprimir e colocar lá para a sua silhuete cortar. É claro que quem tem a silhuete tem a chance de mexer nos tamanhos das formas, né? Aqui como eu coloquei está grandão, porque é bem legal ver grandão assim. E para fazer uma página, uma página 30 por 30, tem que ser uns arranjinhos mais grandinhos, não tão miudinhos. Mas para esse mini álbum que é pequeno, esses enfeites podem parecer um pouco grandes. Então o que eu vou fazer para quem não tem a silhuete? Eu vou deixar essas imagens assim grandes, como estão aqui, para você recortar se você for fazer um albão lá. E também vou diminuí-las e colocar numa página, colocar pequenininho, para caso você for fazer um albinho pequenininho assim. Tá bom? Assim eu acho que vai agradar a todo mundo. Ah, e a outra novidade que eu estava esperando para contar é que eu fiz outra coleção usando a mesma ideia, o mesmo tema e a mesma paleta de cores. Por que isso é legal? Porque você pode expandir a sua coleção para você ficar com 22 estampas diferentes. Porque eu queria que vocês tivessem uma coleção bem grande, tanto para você expandir a sua coleção, para fazer um álbum bem grande, bem variado, com as estampas variadas. Ou fazer produtos diferentes. Porque eu sei aí que tem bastante gente que faz albinhos para vender e não quer fazer aquela coisa repetitiva. E também tem gente que faz álbum grande, com bastante páginas. E quando eu fazia para namorados era sempre a dificuldade que eu enfrentava. Porque eu tinha que sair caçando folhas que combinavam com a paleta de cores para a gente expandir o número de estampas. Então, essa é a folha que tem os cardzinhos dessa coleção. Nela eu coloquei alguns quotes, algumas citaçõezinhas. Como você me faz feliz, meu riso é tão feliz contigo, meu lugar favorito é dentro do seu abraço. E por onde for, quero ser seu par. Essas são as estampas da coleção. Elas são suaves e combinam com todas aquelas estampas anteriores que eu mostrei. Porque elas têm o mesmo tema, o mesmo tema de carinho e amor. Olha, são bem delicadinhas. Eu adoro essa de te amo, com essas flechinhas. Aqui vocês também podem ver algumas combinações possíveis com os papéis dessa coleção entre si. Lembrando que esses papéis também combinam com a coleção anterior. Então, a outra se chama amor único 1 e essa daqui se chama amor único 2. Nessa coleção também eu fiz uma página de recortes aqui para vocês. E eu adorei, eu adorei essas tags, eu adoro tags. Olha essa daqui que bonitinha. Para sempre, amor, essa de coração, essa daqui. Aqui faltou uma corzinha, né? Depois eu coloco. Tem essas bandeirinhas, esses corações aqui. E algumas frasezinhas como feliz, único, amor da minha vida, meu único e único. É um joguinho de palavras com a palavra único. Caso você não tenha entendido, é meu único, quer dizer, é o meu único amor. E ele é único, entenderam? E beijinhos. E amor único intitula essas duas coleções. Eu espero que tenham gostado e me digam aí de qual coleção você gostou mais. Ah, e quase também esqueci de dizer que eu vou deixar o link para as coleções aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Lá você compra a versão digital do produto, ok? O que é bem legal, vocês podem imprimir. O arquivo vai ser seu para você imprimir infinitas vezes, quantas vezes você quiser, para fazer milhares de álbuns, ok? Nesse álbum eu escolhi fazer com o Color Plus Havana, que é esse marronzinho claro aqui. Mas você também pode trabalhar com os outros Color Plus, que são esse meio cor-de-rosa, que é chamado Fiji. Tem esse, um azul esverdeado, que é chamado de Aruba. E esse vermelho é o Tóquio. Então você pode variar entre essas quatro cores que fica legal. Além dos cardstocks de scrapbooking, né, que tem várias cores. Eu fiz essa coleção que casa bem com esses Color Plus, porque eu já disse que eu gosto dos Color Plus para usar para fazer os mini álbuns. Então fica aí a dica. Você pode também fazer enfeites com eles, ou usar até eles para fazer a estrutura do seu mini álbum. Bom, continuando aqui, com apenas uma coleção, você vai conseguir fazer vários álbuns desse. Vai sobrar folha aí para você fazer mais que um álbum. Você vai pegar um pedacinho só de cada. Os cardzinhos também, seis são suficientes, são mais que suficientes. Até vai sobrar cardzinhos para você usar. Mas eu estou muito em dúvida de qual usar. E quer saber, já que eu estou com 22 estampas aqui na mão, eu vou puxar qualquer folha aqui que me dê vontade de usar e vou usar, tá bom? Posso ter essa liberdade? Então eu vou destacar as cartinhas primeiro. Eu deixei algumas linhas guias para o corte. É só você cortar entre uma linha guia e outra, sem destacar a borda do papel. Que você consegue tirar todas as cartinhas facilmente e a borda do papel fica intacta, olha. Para quem quiser alguma coisa mais clean, tem essa cartinha aqui que ficaria legal para colocar aqui na capa do mini álbum. Eu vou usar essa daqui. Eu vou cortar 9,5 por 9,5. E essa daqui eu vou cortar 10 por 10. Com uma esponjinha e uma carimbeira, eu vou passar a carimbeira em todo o contorno do papel. Então eu vou colar esses 3 papéis para decorar a capa do álbum. Então está aqui as 3 camadas de papel. Isso é legal que deixa a capa bem durinha. E eu vou deixar assim por enquanto, depois eu vou acrescentar mais algum detalhe. Eu vou deixar para terminar depois. Eu vou experimentar colar os papéis com essa cola aqui. Eu já vi bastante gente fazendo scrap com essa cola e eu fiquei curiosa. Eu vou experimentar também. Esse álbum vai ser meu mesmo. Então eu vou fazer esse teste e depois eu conto aqui para vocês. Eu estou devendo uma resenha de colas. Então vamos ver. Eu estou bem animada porque aqui diz sem solventes, 90% ingredientes naturais. Aqui diz que ela não é tóxica. E aqui atrás diz aqui que ela é indicada para colar papel, cartolina, fotos. E não tem solventes e não é tóxica. Então já que ele recomenda até colar fotos, porque não nossos scraps. Vamos ver. Depois eu conto para vocês, tá bom? Voltei aqui com o álbum já terminado. Quase terminado. Eu quero mostrar a capinha. Eu recortei aquele primeiro arquivo lá na Silhouette. Lembram que eu falei para você? Olha só que legal. Esses recortes aqui, eles dão certo. Então se você quiser fazer a capinha com essa cartinha, por exemplo, você pode usar isso aqui com fita banana para destacar essa parte. Ou se não, essa daqui dá certinho esse coração aqui em cima. Você pode aplicar ele com fita banana que fica bem legal. Tem os outros recortes aqui. Eu não usei os outros recortes ainda porque eu estou bem cansada agora. Eu vou deixar para usar esses recortes quando eu colocar as fotografias e acabar de decorar a parte interna do álbum. Para a capa, eu só queria dizer que eu adorei essa ideia dos coraçõezinhos aqui. Eu também recortei lá na Silhouette. Eles são exatamente do tamanho da cartinha. E eu coloquei todos eles ali com um pedacinho de fita banana para ficar em relevo. Então dá um efeito visual muito legal. Eu fiquei entre fazer isso e colocar aquele relevo em color. Lembram que eu usei no último vídeo do mini álbum, do Dia das Mães? É uma ideia super legal. Embora eu não goste de colar coisas pequenas com fita banana na capa de álbum, eu não resisti e eu achei que ficou bem legal essa ideia dos coraçõezinhos. Eu mantive o mesmo tamanho de fita banana, estão vendo? Um filetinho compridinho para ficar bonito, né? Se a pessoa olhar assim. Eu deixei um coraçãozinho aqui de lado só para explicar para vocês. Eu passei a esponja com a carimbeira bem delicadamente aqui em volta do coração para esconder essa parte branca do papel. Depois eu colei um pedacinho de fita banana assim. E daí é só cobrir o coraçãozinho correspondente aqui na capa. Aperta bem para colar bem e está pronta a capinha. Então assim ficou a capa do álbum. Ah, eu achei que ficou bem legal esse negócio da fita banana. E agora eu vou apresentar para vocês dentro. Como é que eu fiz? Essa parte aqui maior eu cortei um pouquinho, ligeiramente, meio centímetro a menos do que a capa do álbum. Então se aqui tinha 10,5 eu cortei com 10 por 10 centímetros esse papel azul e colei uma cartinha aqui no meio. E aqui, ao longo de todo o álbum, eu cortei o papel com meio centímetro a menos também. Então como aqui tem 10, eu cortei com 9 centímetros e meio cada papelzinho desse. E passei a carimbeira em toda a volta do papel, em todos os recortes de papel. Então essa é a parte mais demoradinha, mas fica com um acabamentinho legal. Nessa parte aqui, lembram da tagzinha? Eu coloquei uma tagzinha medindo 7,5 por 10 centímetros. Aqui abre para cá. Eu fui escolhendo aleatoriamente os papéis. Aleatoriamente não, porque eu sempre fiz, eu gosto de combinar um papel que esteja um do lado do outro. E fazer as composições. Aqui tem outra tagzinha. Aliás, a tagzinha, esqueci de falar, eu peguei um papel Color Plus e colei o papelzinho em cima. Então a tagzinha fica bem firme, ela fica bem durinha. O que é legal, você pode colocar uma fotinho aqui, ou aqui atrás, escrever se você quiser. Lembram de fazer o bolsinho bem folgadinho para entrar a tagzinha. Aqui eu já mostrei. Tem essa parte aqui. A cartinha. E a última folha aqui. E atrás eu decorei com um pedacinho de papel. A caixinha, para quem não viu, eu já tenho um vídeo explicando como fazê-la. E também tem o molde dela lá na lojinha. Eu vou deixar o link aqui nos cards, também na descrição do vídeo. Essa caixinha aqui eu fiz na silhuete, mas eu não usei o pontilhado. Eu usei uma caneta de esquete para fazer o vinco. Eu acho que o acabamento fica bem melhor. Então fica aí a dica. A caixinha fica bem durinha, tá, gente? Bem resistente, para quem me perguntou. Porque as paredes são duplas, o fundo também. E cabe certinho o mini álbum ali. E nessa caixinha... Ah, essa caixinha é o tamanho 12x12. Em breve eu vou encher a lojinha de moldes de caixinha para vocês. Conforme eu for explicando os mini álbuns e tudo mais. Os arquivos já estão prontos. Mas eu não coloquei na lojinha ainda, porque eu vou fazer o vídeo primeiro explicando e tal. Daí eu mostro como você pode montar a caixinha e fazê-la. Para fazer a caixinha você vai usar dois Color Plus tamanho A4. Quero fazer uma última consideração. Uma consideração final, tá bom? É só para dar uma dica a mais para vocês. Vocês viram, perceberam que em todas as páginas, todas as páginas mesmo, eu cobri de papel. O papel que eu estou usando é um papel grosso. É de 230 gramas. O que preenche bastante o álbum e acaba lotando a lombada aqui. Podem ver que ele está bem retinho assim, ó. Ele para retinho. Mas considerando que eu quero colocar 15 fotos aqui dentro. E contando as tags ainda, eu não contei ainda. Mas se eu quiser colocar as fotos nas tags também. São 17 fotos. O volume desse álbum vai aumentar bastante. Então, qual é a minha dica? Você não precisa colocar papel em todos, em todas, em todas as páginas como eu coloquei. Em algumas delas vocês podem colocar a foto aqui. Colar a foto diretamente. Não coloque em todas, né? Deixe algumas com papel para ficar mais coloridinho. Para ficar uma coisa bem artesanal, bem scrap. Porque os papéis são as coisas que a gente é gamada, né? Então, eu tenho aqui um bolinho de 15 fotos aqui separadas. Só para mostrar para vocês o volume que isso faz. Olha só. O meu álbum fica ligeiramente gordinho, tá vendo? Não fica tão prejudicado, mas fica um pouquinho gordinho. Então, se vocês quiserem fazer isso, aliás, quiserem colocar fita banana, usar fita banana aqui dentro. Eu sugiro que vocês aumentem um pouquinho a grossura dessa lombada aqui, ó. Tá bom? Por enquanto, para mim, não está incomodando. É uma gordurinha até que é aceitável. Mas, se você quiser fazer assim, com bastante papel, bastante coisa, bastante enfeite, engrossar ele bem, colocar fita banana, você considera aumentar um pouquinho essa lombada, tá bom? Fica aí a dica. Quando eu faço nas aulas, a gente ia fazendo o miolo, ia enfeitando e, por último, a gente colocava capa. Então, nunca dava zebra, sabe? Mas, como aqui é o contrário, eu ensino o tutorial e eu não estou aí para ajudar vocês nessa hora, ficou essa medida padrão aí que eu acho que vai dar certo para todo mundo. Todo mundo usa papel de 180 gramas, usa lá umas 15 fotos, vai dar certo, tá bom? Espero que tenham gostado do projeto de hoje. Espero que tenham ficado feliz com mais um projetinho de mini álbum. Se você quiser ver os outros mini álbuns, eu vou deixar a playlist aqui em cima, que está aqui nos cards, também aqui embaixo, se você quiser aprender a fazer mais álbuns. E eu espero também que tenham gostado das coleções de papéis. Lembram que o link está aqui embaixo, também, na descrição. E eu espero você na semana que vem com mais um projetinho para o Dia dos Namorados. Beijão! Transcrição e Legendas Pedro Negri